E se você chegou agora, aqui compartilhamos ofertas, promoções, desconto e novidades que tem nas principais lojas do Brasil. Assim você economiza, paga barato e também economiza tempo de procurar de loja em loja. Olha só, o dia das criações já tá chegando e eu já tô trazendo várias dicas de presente. Se você aí tá na dúvida de que presente dá, olha só essa categoria na loja americanas que tem várias e várias opções de presente. Gente, é só uma categoria de brinquedos, então tem muita coisa legal pra você ver. Olha só, você pode tocar aqui em bonecas e ver bonecos, jogos, carrinhos, popites, legos. Você vai passando pro lado, tem muitas opções e olha só que legal, você desce aqui mais abaixo e tem produtos, né, até tal valor. Por exemplo, aqui tem até 49 reais, até 99 reais e até 249. Por exemplo, se você quer ver brinquedos até 49 reais, você toca. E aí vai mostrar todos os brinquedos que é até 49 reais. Então tem muitas opções legais. Você também pode ver de marcas específicas, tipo Disney, Play Doh. Então tem muita coisa legal pra você ver, que eu já deixei aí na descrição, tá bom? Corre e aproveita. E se você quer ver vários produtos pro dia das crianças durante o dia a dia, visite o nosso site. O link também está aí na descrição, porque eu tô compartilhando várias dicas de presente do dia das crianças das principais lojas do Brasil pra você pagar barato, tá bom? Já curta esse vídeo, inscreva, ativa o sininho, compartilhe e também participe dos nossos grupos VIPs. Tudo tá aí no link da descrição, tá bom? E também as nossas redes sociais, que também tô compartilhando várias dicas de presente. Tchau, tchau e muito obrigada!